Música Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, como sempre o meu nome é Victoriemini E no vídeo de hoje a gente vai ter uma conversa aqui um pouco séria sobre uma rede social chamada Mixer A ex-rede social, se você não sabe acompanha aqui que você vai entender tudo Existia uma rede social chamada Mixer, talvez você não tenha ouvido falar dela porque ela não é muito popular Como o Facebook ou o YouTube, mas ela era muito, muito importante para o ecossistema da criação de audiovisual Já vou explicar para vocês porquê, existe uma outra rede social também chamada Twitch Você já deve ter visto, ouvido falar, nesse ano agora de 2020 ela está crescendo muito Vários youtubers, vários criadores de conteúdo estão indo para Twitch O YouTube tem vários problemas, mas de alguns anos para cá o YouTube criou um sistema de parcerias Ou seja, só os parceiros conseguem monetizar os seus vídeos A gente aqui, esse canal aqui por exemplo, ele ainda não é monetizado Se você quiser ajudar a gente a monetizar o canal, por favor se inscreve, deixa o joinha, comenta E assiste o vídeo até o final, porque a gente precisa de muitas horas assistidas Então compartilha, ajuda a gente a começar a monetizar, por favor Os criadores de conteúdo que são parceiros da plataforma, que tem muitas horas assistidas e mais de mil seguidores Eles podem monetizar os seus vídeos, ou seja, todo vídeo que você posta, você ganha um pouquinho por isso É um valor muito alto? Não é, mas é um valor que te ajuda a continuar criando O Twitch é a mesma coisa, o Twitch não é uma plataforma como o YouTube, ele é uma plataforma de streaming Lá você tem liberdade total para fazer streaming do jogo que você quiser Ou só conversar com seus seguidores E parece muito com o Netflix, quando você abre o Twitch pela primeira vez Que nem no Netflix que tem vários posters de vários filmes Tem lá vários posters de vários jogos Aí você escolhe um jogo, vai aparecer vários streamers Várias pessoas que estão online naquele mesmo momento, jogando aquele jogo É uma plataforma super legal, que nem todo mundo conhece Mas ela está crescendo muito Por que eu falei tanto da Twitch? Existia uma rede social muito, muito semelhante, chamada Mixer Essa Mixer era da Microsoft E ela também tinha muitos criadores lá dentro E aconteceu um fato histórico A Mixer, sem aviso prévio nenhum Enquanto estava todo mundo lá fazendo suas lives Ela anunciou que ia fechar E ela não anunciou para os profissionais, para os parceiros primeiro e depois para o público Ela anunciou para todo mundo ao mesmo tempo Ou seja, tinha profissionais lá dentro, trabalhando ao vivo Com a câmera apontada para o rosto deles E eles receberam essa notícia, que eles perderam o emprego E essas reações foram as mais diversas Muita gente chorando, muita gente muito brava As pessoas estavam, em sua maioria, cobrando um posicionamento da marca Por que eles não avisaram esses profissionais? Esses profissionais também são marcas Eles também têm contas a pagar Eles também têm um planejamento Quando você colocou dois anos de sua vida Acreditando em uma plataforma, isso foi tão diferente Todos os seus atendimentos Tudo e tudo Nós vamos só botar isso na bolsa Porque você não merece isso, mano Isso é o que eles dizem Um mês Eles nos dão um mês Isso é muito, muito triste Assistir esses streamers chorando É uma coisa que me marcou muito Acho que é histórico mesmo Mas o que realmente me deixa triste É que era uma concorrência leal A Mixer, a Twitch e o YouTube Se você tá lá criando e gerando conteúdo pra eles Eles ganham com publicidade E eles te incentivam a continuar criando conteúdo Te passando parte da publicidade pra você Se eu não me engano Agora eu não quero falar número errado aqui Mas acho que é quase 50% que eles te devolvem Sabe, 60% talvez Você consegue do seu... Da sua monetização De tudo que entrou com publicidade Tô chutando esses números Posso estar falando completamente errado aqui Mas são números muito leais E muito legais de você ter Você com certeza tem um Facebook Você com certeza tem um Instagram Mas quando você abre o Facebook ou o Instagram Tá cheio de publicidade Não é mesmo? Você abre uma página do Facebook Tem publicidade lá em cima Tem no canto No Instagram agora tem publicidade nos Stories E ninguém recebe nada pra isso 100% desse dinheiro vai para a empresa Facebook Outra coisa que acontece muito é Se você tem seguidores na Twitch ou no YouTube Esses seguidores eles são seus Quando você posta um vídeo eles vão receber Principalmente se eles clicaram ali no sininho Aqui no YouTube Então por favor vai lá e clica no sininho Pra ajudar a gente a receber notificação No Facebook e no Instagram Não Se você consegue seguidores Eles só vão entregar a sua publicação Pra de 3 a 5% Quando não menos ainda daqueles seguidores Eles podem entregar Mas você pagar Então pra você atingir os seus próprios inscritos Você tem que pagar pra eles Pra eles distribuírem o seu conteúdo Pra aqueles inscritos Muito diferente do que o YouTube faz por exemplo Você pode ter criado um vídeo Há 5 anos atrás no YouTube E se alguma pessoa que utilizou Algumas palavras-chave Que são muito semelhantes ao seu canal E talvez ele já siga o seu canal E tá vendo outra coisa semelhante Tem muitas chances Daquele vídeo de 5 anos atrás Recomendado pra esse usuário Hoje O que não acontece nem no Facebook Nem no Instagram Se você fizer um post no Instagram Hoje Em menos de 48 horas Ele já tá completamente esquecido A chance de um post seu Que tá aí a uma semana Um mês Ou um ano Aparecer no feed de alguém Eu acho que é zero Eu acho que não tem como isso acontecer Diferente do YouTube E o que me deixa muito triste É que quando essa mixer fecha Há um concorrente leal Que tava pagando os seus criadores E agora que a gente tem Menos uma leal O Facebook Cresce O poder dele aumenta E a gente fica cada vez mais Na mão deles E por algum motivo Eles não incentivam a gente Não quero falar pra ninguém Aqui sabotar o Facebook Mas pensa duas vezes Quantas horas você passa Criando pro Instagram Quantas horas você passa Criando pro YouTube E uma coisa muito importante De comentar aqui É que vocês já sabem Mas o Facebook Ele é muito ligeiro Não só o Facebook O Facebook, o Instagram Todas essas marcas Do Zuckerberg Em roubar o mercado dos outros Então você já deve ter visto isso Alguns anos atrás Eles copiaram o Snapchat E começou nos Stories Bombou mundialmente Todo mundo usa os Stories Mais ou menos faliu o Snapchat Eu sei que ainda não faliu Ele ainda existe Mas quase ninguém mais usa o Snapchat Agora, recentemente Esse mês Começou a ser testado os Reels E em português Está Cenas Que nada mais é Do que uma imitação do TikTok Só aqui no Brasil Começou esse teste Começou no início do ano Eu acho E agora nessa semana Semana passada Eles liberaram mundialmente Inclusive agora é uma nova aba No seu feed do Instagram Esse Reels Esse Cenas É uma imitação do TikTok Eles vão ali e copiam Exatamente aquela ferramenta Que está fazendo sucesso E fazem igualzinho Dentro da plataforma deles O Facebook agora começou Uma nova parte Dentro do Facebook Chamado Facebook Gaming Só para Gamers Só para Livestream Ao Vivo de Games De Jogos Quem é parceiro Do Facebook Gaming Realmente recebe Só que ele tem ali Uma série de outras regras Que nenhuma outra rede social faz Eu ouvi histórias aí Tem um Youtuber Chamado Rato Borrachudo Ele sempre usa uma máscara E tal Ele também é gamer E ele estava ali Na Facebook Gaming Eu fui Fiz meu contrato bonitinho E chegou a hora da renovação Só que na renovação Vem um contrato completamente diferente Do que eu tinha Pedindo mais performance Acrescentando mais horas E descontando mais Beleza Eu ia continuar Até eu receber O seguinte e-mail De uma pessoa Do Facebook Falando Isso aí que a gente está oferecendo Para você É um favor Porque você vale X sobre 4 Tipo Pega o X Divide por 4 Você vale isso daí Eu falei Mano Gostaria de agradecer muito Mas infelizmente Eu vou ter que recusar Proposta de contrato E eu saí Eu estava depressivo E o cara saber disso E falar isso Para uma pessoa Eu sou uma pessoa Broly Eu tenho vitíligo Tem algumas manchas Que foi por causa disso Que esse cara falou para mim Eu fiquei muito mal Tem uma coisa muito séria Que acontece no YouTube Que se chama Burnout Não só no YouTube Mas em algumas outras redes sociais É quando aquele criador de conteúdo Ele já criou tanto Ele sente que ele não está tendo Nenhum retorno psicológico Ele começa a ficar exausto E triste Em depressão E mesmo assim Ele é obrigado a continuar Criando conteúdo Isso muitas vezes pode acabar De maneiras muito trágicas No YouTube tinha uma lenda Que se você parasse de postar Por um ano por exemplo Quando você voltasse Você ia ter perdido Todo o seu engajamento Já descobriram que essa lenda é mentira Você pode parar por um ano Quando você voltar O seu engajamento é o mesmo As pessoas que ainda te seguem Ainda vão receber o seu material É óbvio que quem te segue Com frequência Todo dia entra no seu canal Para ver o que está de novo ali Pode não assistir aquele vídeo Mas ele ainda será entregue E vai aparecer para todo mundo É isso Eu não quero me aprofundar muito Porque eu também não sei muito Sobre o assunto Eu não sou nem parceiro do Facebook Nem parceiro do YouTube Nem parceiro da Twitch Nem era parceiro da Mixer Para falar a verdade Eu nunca tinha nem entrado na Mixer Antes de acontecer Tudo isso que aconteceu agora Mas eu acho que me impacta muito E impacta todos nós Como os criadores de conteúdo Qual que é o nosso futuro Quais são as redes sociais Que vão realmente ajudar a gente Não quero criticar Que 100% o Facebook E fazer parecer que o YouTube Ou o Google Que é dono do YouTube É maravilhoso Mas tem uma coisa Que a gente não pode discutir Que é fato Desde o final dos anos 90 E no início dos anos 2000 Era a época dos blogs Antes das redes sociais Tinha muito blog E os blogs tinham Milhares e milhares De acessos por dia Esses blogs já tinham Publicidade lá em cima E no cantinho Essas publicidades Elas já monetizavam Ou seja No início dos anos 2000 20 anos atrás Que era criador de conteúdo Que fazia páginas Estava sempre postando Novos posts Novos posts Essas pessoas já eram Incentivadas a fazer isso Elas já ganhavam um pouquinho Mesmo que fosse pouco Estava lá Então o Google De certa forma Com todos os defeitos Que ele tem Se a gente está aqui hoje E se tem um caminho promissor Que a gente fala Dá para criar conteúdo Dá para viver com isso Boa parte é por causa do Google Boa parte é por causa Dessas redes sociais Que investem em nós Criadores de conteúdo Por favor Pensa nisso Pensa aí no futuro Quanto tempo você está investindo No Facebook No Instagram Quanto tempo você está investindo Em redes sociais Que podem realmente Te retornar Que te valorizam Esse é um assunto Completamente diferente Não tem nada a ver Com fotografia Esse vídeo fala um pouco Sobre a criação de conteúdo De ontem De hoje E o que pode ser o amanhã Presta atenção nisso Talvez até hoje Até assistir esse vídeo Vocês nunca tenham percebido Que algumas redes sociais Pagam seus criadores E outras redes sociais Que são ainda mais famosas Que todo mundo usa Não fazem isso Não respeitam os criadores Talvez você ainda não tenha Um canal monetizado Eu também não tenho Mas se você começar hoje Talvez daqui a um ou dois anos Você tenha Se você assistiu até aqui Isso é incrível Muito obrigado mesmo É inacreditável que alguém Assistiu até aqui Porque esse vídeo É realmente um vídeo Totalmente diferente Eu acho que Não faz nem muito sentido Ele existir Mas eu acho importante Eu queria muito falar sobre isso Eu acho que ele tem pontos De contato com a nossa profissão Se você se tocou Se você abriu sua mente um pouco Te ajudou a pensar um pouco Sobre esse assunto A enxergar o Facebook Com outros olhos O Instagram com outros olhos Eu acho que eu fiz o meu trabalho Muito obrigado Se inscreve Deixa um comentário Clica no sininho Ajuda muito E até a próxima Valeu E aí 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 Legenda Adriana Zanotto